O anúncio das novas medidas de enfrentamento ao coronavírus foi feito pelo prefeito de Poços de Caldas na noite deste domingo, dia 26. A partir desta semana, termina o período de isolamento e inicia a fase de distanciamento social. Eu escolhi a sexta-feira, até de uma forma emblemática realmente, é o dia do trabalho, e todo mundo fica de folga nesse dia. E eu queria que esse dia primeiro fosse um dia diferente, ao invés de você estar de folga, que seja dia da volta ao trabalho. Comércio em geral, bares e restaurantes voltarão a funcionar seguindo medidas, entre elas a limitação de pessoas dentro dos estabelecimentos e intensificação na higienização. O funcionamento terá quatro horários, para setores diferentes, para não sobrecarregar o transporte coletivo. Alguns começam uma hora e meia mais tarde e terminam uma hora e meia mais tarde. O uso de máscaras será obrigatório, tanto por funcionários do comércio, quanto por clientes. Ainda de acordo com o anúncio, não haverá abertura das entradas da cidade. Hotéis somente receberão pessoas em viagens a trabalho. Igrejas terão abertura flexibilizada, com o máximo de 20% da capacidade ocupada, sem a presença de idosos e crianças. Idosos não terão transporte coletivo gratuito. Aulas em creche, escolas e faculdades continuam interrompidas. Esportes coletivos estão proibidos. Academias só serão autorizadas mediante um plano de funcionamento. Mototáxi continua proibido de transportar pessoas. Salões de beleza terão um funcionamento livre, desde que com horários marcados e sem salas de espera. Ainda segundo o prefeito, será criado um comitê econômico com o intuito de ajudar a recuperar as empresas. Agora nós vamos virar o nosso foco também para a economia, para que possa, aos poucos, ir recuperando. O nosso secretário de desenvolvimento econômico, que eu acabei de nomear, que era presidente do Clube de Empresários da cidade, que tem todo o contato com diversas empresas, tem essa função hoje, de realmente trazer uma recuperação ao nosso comércio, ao nosso serviço, com todo o equilíbrio, que o poder público possa fazer a sua parte, ajudar no que for possível, e tudo com segurança, para que não prejudique a saúde da nossa população.